Não protege, por favor, não protege. É porque nós estamos falando do Mundial. A chance desse cara ter uma mole é muito grande, tá ligado? Você entende o meu ponto? Você trocaria uma mole nessa sereia de água aí? Isso que é o meu ponto. Xandrão testartando, deu a primeira, conseguiu o strip, tentou o Death Breaker, mas não consegue. Está pensando se ele bufa ou se ele não bufa. Tetra por conta do Karma. Sim, sim, para você reduzir o tempo do Karma. Um turno só, eu entendi. Posso, posso dar minha impressão sincera? De coração? Sem meme? Vai ter que curar, mulher. A minha opinião é sincera. Eles pegaram um boneco ruim, que é essa tetra, para counterar um outro boneco ruim, que é a Guiou. É isso. Juro. Eu não consigo ter uma opinião diferente. É isso, tá ligado? Para que? Tá, vou concordar que essa Guiou está roubando muito, mas é a despeia dela. Então, vou fazer o quê? A minha Guiou nem estripai da Death Breaker, essa... Nunca. Ela erra tudo. Mas parece que na mão desses caras aí, ela acerta tudo. Pô, ele tirou a possibilidade do boneco de ficar vivo. Ele estava com os tuos, e agora ele mamou. Ele mamou, paguei o índolo, falando das condições. Vou perguntar de novo. Vocês acham que era mais eficaz uma tetra ou uma mole que está escrito lá 15%, mas equivale a 80% de chance de você errar tudo que você vai jogar? Literalmente, tu está de sacanagem, né? Literalmente, tu está de sacanagem. Ele pegou essa sereia num ponto para conterar o Maguiou, que não conterou, tá ligado? Ela ficou de novo, assim, não adiantou nada. Ela vai ficar ganhando barra do mesmo jeito, ela vai ficar puxando o... o dano toda santa hora do mesmo jeito. Não faz sentido. Juro que não faz sentido. Era muito melhor você ter pegado, tipo, um verde raio e uma... e uma... como é que chama que a mulher é de... fogo? A... baunilha de fogo. Baunilha de fogo e abelio, por exemplo, também. Está entendendo? Porque o abelio vai ganhando barra e vai ficar curando toda hora, está ligado? Muito mais sentido na forma de druida, né? Você não fica gastando o terceiro escrito na hora. Entende? Ele não tem como matar. Esse cara está insistindo aí. Não tem como matar. Não me engano errado. Não estou dizendo que você não pode upar a tetra se você não tiver algo melhor. Estamos juntos, irmão. Não é isso. Você está entendendo que esse cara que foi para o Mundial, ele tem o cardápio dos mobs na mão. No máximo, esse cara não tem, tipo, dois Net 4 dos LDs e, sei lá, uns seis ali do Net 5 LD que ele não tem? Você entende isso? E ele escolheu a tetra? Você entende que eu não concordo? Balances e Beuzebub. Ok. O Balances é uma boa opção, sim. Agora, o Beuzebub? Esse druida é muito ridículo mesmo. Ó, ele vai startar para o Swift. Esse cara vai ser um ótimo moleque do Swift também. Ele é a segunda e errou. Puxou a barra ainda, meu amor. Agora, essa é a Meguiokie. Sempre erra as coisas. Para quem que ele vai para cima agora? Zuka ou do Karnal? Karnal. Vai ser fatiado. Lau, Lau, Lau. Vai meter ele na terceira para brigar para Hakuurai na verdade. Aí, todo o Scott. Nossa, não acertou nada. Esse robô errou tudo, mano. Aconteceram skills em todo mundo. Não sei se valeu a pena ou não. Estava todo mundo destunado. Você podia ter economizado. Primeiro skill na mulher. Ok. Pegou a imunidade, né? Para não morrer. Tudo bem. Olha mais um proc. Que nojo. Falta ataque. A gente tem tentado stripar a Masha, né? Tentar dar um def break ali que a Shizuka ia bater, né? Pensando. Quis dar a segunda do mesmo jeito. A mulher vai stripar. É burro, mano. Meu Deus. Para de abraçar com o Chandra, maluco. Por favor. Está me dando agonia de assistir, velho. Eu estou te implorando. Para de gastar essa skill do Chandra, mano. Meu Deus do céu, velho. Oh. Que agonia, mano. Ele só dá barra para Guio e reseta o Kudal dela toda hora, velho. Não faz sentido. 25% de barra que ele puxa. Ele não conseguiu ganhar com esse Chandra ainda. Cara, o robozinho foi interessante, mas não sei. Acho que faltou alguma coisa vinda dele ali. O que mais de dano? Vou acertar os dots que eu não vi ele acertando legal, não. Botou ele com pouca pressão também. Pode ser. Botou ele com muita velocidade e não botou pressão legal. Não, 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 não. Lembra, eu estou comparando mole e tetra para campeonato mundial. Com os dois. Ah, não. Ele pegou... Quer dizer, eu falei os dois de LD, não. É o demônio de vento. Perdão, perdão. Está certo. Para nós, meros humanos, eu vou fazer um tetra. Está tranquilo. Agora, o cara que está no mundial, ele tem a mole. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não justifica. Não justifica. Entende? É isso que eu estou querendo dizer. Errou. Queria dar o Death Breakers, mas não consegue. Queria dar o Insta Kill. Vai só dar o o T-Taxe ali mesmo. E você tomou um strip. Ó. A tetra diminui um cooldown. É. A mole não deixa acertar. Cadê? Sua tetra. Como eu disse, upou um boneco bosta para poder counterar um boneco bosta. Essa é a minha opinião. E ainda foi eu. aqui a tetra teria diminuído um turno do slow. Ficou de novo. Agora acertou um stun e o strip, mas não acertou o Death Break. Só para lembrar. O carnal que está amassando no ataque mesmo. Está dando muito dano. Não sei se é pela HP, não sei se é pela Speed que ele está botando ali. Tem que olhar esse depois. O artefato, né? Acabou aqui já. Os caras da Guiou estão amassando, velho. Realmente a Guiou está se pagando. A Guiou vem sofrendo um buff tem um tempão, né? Realmente acho que começou a se pagar, de fato. Dá a terceira, irmão. Dá a terceira. Mata o carnal. Dá a terceira. Precisa puxar ela. Meu Deus, mano. Ele tem strip, filha da... Mano, ele não aprendeu até agora. Porque não é para ele ficar dando esse abraço. Ele não conseguiu entender ainda a resistência do Provoco de novo. Um deathbreak dos três. Vê se a Tetra faz isso. Agora ela acertou. Dá para matar, hein? Se ele matar aqui, tem chance. Se ele matar, ele tem chance. Ai, ai, ai. A Molly curando o mundo de HP. E ela vai procurar 90% do HP do boneco agora. ó, ó. Não curou. Vai proteger de novo. Ele vai tomar mais uma. Ele vai... Não protege. Por favor, não protege. Mano. Eu tô passando mal o que me assiste. Ele vai tomar o strip. Não quis. Não quis stripar ele. Não quis. Pelo menos, o Abelio não tá podendo bater nele porque ele não quis jogar a segunda skill na marcha. Acabou. F-break. Broca. Se não brocar, morreu. Se não brocar, perdeu. Mano, acho que se brocar também perde. Ah! e sempre hesiteando Não, 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 não! Vem cá! NÃO! Ela morre! Ela morre, ela morre, não é possível, não mata, mata, mata... Não tem jeito, não tem jeito! Não tem jeito Não tem como Eu confesso que esse cara abraçando Tá muito engraçado, ele abraçando a marcha toda hora Aí, irmão, você chegou na mesma situação Que você chegou da última vez Com a tua sereira de água Com a diferença E dessa vez você realmente um sustento Parabéns Tiana Mas tudo bem E o maluco de trevas com certeza Verdade, ele também matou a Savannah Matou o robôzinho e matou a Savannah junto com esse Léo Tá com o stun E uma combina o robô Conseguiu o strip, mas não conseguiu o stun Tudo bem Ele deu o karma pra mulher Balança ainda Conseguiu resistir É O nome do kink de trevas Só pra mim corrigir aqui antes Tomou muito dot A mole ainda vai dar muito sustento Não sei se ela vai conseguir segurar isso tudo Isso aqui O robô F29 Que é o robôzinho Mas não amassou E muito Ainda procurou de novo Só joga de dois em dois turnos É isso Então Esse carnal Ó Vamos concluir uma coisa aqui Justa, tá chat Aparentemente Valeu, Victor Salve pra você Como é que você tá Obrigado pelo follow Esse dano desse carnal Ele colocou artefato de dano pelo HP E não de dano pela Speed Porque tá com o Léo do lado Tá ligado É de taxa ou de dano É E ele tá pegando dano pelo HP Tá vendo É muito dano Porque ele tá dando por hit ali No ciclo Realmente me parece ser dano pelo HP E não dano pela Speed Justamente porque ele gosta de usar Léo Tá ligado Faz sentido Faz sentido É uma boa opção Pra Calderar Léo Meteu a segundinha Vai ganhar barra Perdeu muito HP Vai dar ele a terceira Vai socar o Dote até o Talo Não colocou muito Dote não De novo Pode ser dano crítico nesse kill também É Já que você colocou taxa Nem faz sentido também É Esse Esse Né Essa Segunda skill dele já foi boa Porque querendo ou não Ele podia dar a terceira e matar o Léo Deu tempo da marcha Ficar viva pelo menos Mas um pouquinho Então não vai entrar O carnal vai macetar Essa savana ali agora A Molly tá pra morrer Ele protegeu o carnal Mas ele vai poder dar a segunda Matar o robô Não matou Nossa senhora Mano De dois em dois turnos Toda rodada Tá me irritando muito Eu não tô zoando não Essa Molly não morre A Molly não morre Ela cura antes E dá o dano do Dote Que ridículo Eu tô dando Vai tentar estourar ou não Glencenguit Ah Mole desgramada É Glencens Foi no Xandrão Eu teria ido no Valance A não ser que você dê o Death Break no Valance E agora Pode ser também Cansei Essa Guiô acertando o despeito toda hora Mas ela tá acertando o despeito Você já perdeu Viva logo Não dá pra comparar o sustain da Molly Não dá pra comparar um carnão Procano todo Esse carnão literalmente jogou duas Eles todos são tudo Você não acha que o dano do Dote Precisa entrar antes da cura? Obviamente A cura do boneco é 25% do HP Ela é praticamente mortal a Dote Tá ligado? Você tem que ter mais de 5 Dotes Pra você matar ela Pra poder passar a cura E dar mais dano Isso é muito desbalanceado Tá ligado? Sem contar os artefatos Rode it down e read it out Hoping it would take me Too many times Too many times Wow Tchau 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 Tchau